Cláudio Duarte protesta sobre a exposição do BAN. Absurdo. Pastor pede que seus seguidores se posicionem. Um vídeo gravado pelo pastor Cláudio Duarte, que está circulando nas redes sociais nas últimas horas, no material com cerca de um minuto, aborda a polêmica da exibição do Museu da Arte de São Paulo, que colocou um homem nu para interesse com crianças em nome da arte. Admito que não preferiu se manifestar na mostra com o museu promovido no Banco Santa Dé, Porto Alegre. O pastor agora vem ao público protestar contra considera um absurdo a mensagem gravada pelos seus muitos seguidores nas redes sociais. Ele demonstra com contrariedade a erotização infantil promovida pelo país.